Fala pessoal, tudo bem? Você gostaria de fazer aula comigo? Eu voltei a dar aula na Academia na Aliança São Paulo e todas as minhas aulas agora que eu dou na Academia estão sendo gravadas e elas vão direto para a plataforma. Então você pode, por menos de R$ 2,00 por dia, assistir todas as aulas que eu tenho dado semanalmente na Aliança São Paulo e ainda de bônus todos os cursos de gestão, todos os quadros reflexão, mitos e lendas, o Café em Casa, tanta coisa legal sobre Jiu-Jitsu, você tem na plataforma Viver de Jiu-Jitsu. Confere lá. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu.